Música Bem vindos a CN, o seu canal náutico Hoje vamos apresentar para vocês o motor de popa Tohatsu 115HP Um produto de alta qualidade, simplicidade, alta performance, tecnologia japonesa A Tohatsu é reconhecida mundialmente pela sua robustez Oferecendo motores que combinam simplicidade com baixa manutenção Características essenciais para quem busca confiança e durabilidade no mar Com distribuição em todo o país, a Tohatsu também se destaca pela ampla disponibilidade de peças Sendo representada pela mais completa tacadista do mercado náutico A Camel Comércio Global O motor 115HP 4 tempos é um exemplo perfeito desse compromisso com a inovação de desempenho Ele é equipado com um motor 2.0 com um único comando de 16 válvulas Com eixo único e flutuante, o sistema SOHC Que garante um desempenho superior e uma resposta rápida Além de otimizar a economia de combustível Graças à tecnologia japonesa e uma rede de distribuição sólida Você tem à disposição um motor que oferece alta performance, torque incomparável E a confiança que só a Tohatsu pode proporcionar para você Se você busca um motor de alta performance que combina simplicidade com tecnologia de ponta A Tohatsu 115HP é a escolha ideal para você Com distribuição em todo o Brasil e uma logística eficiente de peças Você estará sempre atendido e pronto para qualquer aventura sua no mar Não deixe de conferir mais detalhes e acompanhe todos os nossos conteúdos Que nós vamos sempre trazer por aqui Para que você conheça todos os motores oferecidos pela Tohatsu Bom, agora eu trouxe para vocês aqui o Davi Que é o gerente técnico na Camel e que representa, claro, a Tohatsu Davi, eu achei esse motor super simples, tanto que você me explicou e eu aprendi rapidamente sobre ele Queria poder passar isso para o público também Conta um pouquinho as diferenças que nós temos aqui dentro desse motor Bom, a principal diferença que dá mais força e torque nesse motor é o novo sistema de escapamento 421 Esse sistema é um sistema de escapamento que emprega muito torque no motor Ele dá muita força, é um sistema que é todo isométrico, ele sai tudo perfeitinho De quatro cilindros, transforma em dois e depois para uma saída de escape Então o sistema é muito forte, muito bom Então a gente está falando aqui de quatro, vocês podem ver Que ele se transforma, aqui vocês veem dois que vai para um e esses dois que também vão em um Então tudo finaliza em um único só, que acaba trazendo essa diferença aí na entrega do motor Certo, Davi? É isso, né? Certo, é isso mesmo E aqui embaixo ele também tem uma câmera que faz com que reduza o... Ela está escondida aqui dentro da carrenagem, mas ela vai fazer a redução dos ruídos em baixa aceleração Ou seja, quando você está em um baixa, andando devagarzinho, você quase não escuta o motor de tão silencioso que ele é Por ser uma tecnologia japonesa que veio toda essa simplicidade, né? Isso E a gente não está falando de simplicidade na robustez, né? Porque ele é um motor bem robusto Não, não Mas eu entendi que ele trouxe várias soluções para que as pessoas possam fazer a manutenção mais fácil Isso É isso? É isso Esse motor, ele está projetado, ele é projetado com componentes assim mais ajustados Ou seja, para criar uma simplicidade e também redução de peso, né? Esse motor, toda a parte eletrônica dele está aqui, ó A parte de sistema de escapamento, a parte de admissão, está tudo reduzido, tudo simples Um comando único também Isso, um comando de válvulas único Ele é roletado, é um comando muito bom, dá muito torque, emprega muito torque no motor Isso também tem uma economia de peças, de manutenção e enfim Isso, todos esses componentes fizeram com que ele reduzisse o peso, como falei já, né? E sim, vai ter menos peças móveis, menos componentes, reduz o peso Show de bola E economiza combustível E economiza E a gente vai testar esse barco agora na água para entender um pouco mais sobre isso O motor 115 HP 4 tempos é um exemplo perfeito do compromisso da Torratso com a inovação e desempenho Com uma cilindrada maior e uma relação peso-potência superior Este motor oferece um torque incomparável Permitindo o planeio mais rápido e o alcance de velocidades máximas mais altas Que segundo a marca, é maior do que qualquer outro concorrente do mercado Graças à tecnologia de escapamento 421, pioneira no setor O 115 HP proporciona uma força incomparável em todas as faixas de RPM Além disso, sua durabilidade é reforçada por mais de 16 anodos de sacrifício Que são estrategicamente posicionados para proteger contra a corrosão Além de componentes como o bloco do motor anodizado para maior resistência Para entender um pouquinho mais do porquê a Torratso está presente mais forte aqui no Brasil Eu trouxe o Leandro, que é o diretor comercial da Camio Para contar um pouquinho por que você escolheu a Torratso para estar junto com a mais completa tacadista do mercado náutico A Camio, a gente se viu aí no patamar que a gente precisava de agregar e ter mais marcas no nosso portfólio para a gente continuar crescendo A gente vem crescendo graças a Deus significativamente E a gente achava que o motor era o primeiro passo a gente fazer isso E a gente já estava cogitando algumas possibilidades e até que a Torratso nos procurou Foi muito legal isso, a gente também teve indicações de outros parceiros que gostam do nosso trabalho A gente fala parceiro, porque o mercado é muito, fala de concorrente, eles não são, são parceiros nossos E nos indicaram como, quem deveria gerenciar esse processo E a gente teve uma reunião desde, a gente está conversando desde agosto do ano passado com a Torratso Demorou um pouquinho E a gente teve uma reunião muito forte em setembro durante a Bolt Show do ano passado E a gente queria marca para a gente poder agregar no nosso portfólio e aumentar a nossa participação no mercado náutico Porque hoje a Camel já trabalha com tanta coisa, sabe Carol? E a gente se via, ou era ficar onde a gente estava ou para continuar o nosso nível de crescimento era ter uma marca de motor E a gente não queria qualquer coisa, sabe? A Camel trabalha com uma marca, hoje a Torratso, que é uma marca mundialmente conhecida Com um índice risório de manutenção, é muito baixo os índices de, mundialmente falando Os índices de garantia, de manutenção Então a gente, acho que não chega a 3% É muito baixo É, eu vi que o índice de reclamação é muito baixo E o índice de satisfação, consecutivamente, é muito alto dos clientes De tudo que a gente estudou, e eu particularmente mergulhei nesse projeto Porque desde setembro do ano passado eu estou fazendo todos os cálculos, todas as contas Buscando parceiros, conversando com gente no mercado Para a gente conseguir entender o que a Torratso significava para eles A gente viu que era a nossa vez, era a nossa chance, era a nossa oportunidade Para a gente poder trabalhar e alavancar ainda mais a nossa empresa A gente já tem 10 anos de mercado já, a Camel E a gente precisava de andar em parceria com a marca de motores Que a gente faz muito bem no nosso trabalho, a Camel está localizada no Brasil inteiro Nesse processo a gente fechou com a Torratso A representação em toda a região litorânea do Brasil Então a gente está no sul, está no sudeste e nordeste é todo da Camel E a gente está muito feliz com isso Porque a gente vê um potencial gigante no mercado Um potencial, assim, infinito Para a gente ser ainda mais conhecido no mercado E a gente ter ainda mais credibilidade junto aos nossos clientes Que para a gente é o mais importante, né? A gente sabe como o mercado náutico trabalha, funciona Então a gente quer mudar um pouco esse perfil também Agregando um valor alto aí Ah, está bastante, o investimento é alto Para a gente poder trazer esses motores A gente, no primeiro ano aí, até fevereiro Estão chegando a 800 motores para a gente Meu Deus, é bastante motor É bastante motor, bastante motor E a gente quer em 3 anos triplicar esse número Se tudo der certo E a gente, com a equipe que a gente está aí montando Acho que a gente tem grande chance de fazer isso acontecer Com certeza E é legal a gente ressaltar Que a Camel, hoje, ela tem uma representatividade muito grande no Brasil Realmente por saber lidar aí, né? Com a distribuição As peças chegam muito rápido para o Brasil todo Todos os equipamentos que eles trabalham E isso vai unir força com o motor Então, assim, toda reposição de peça Que precisar para os motores Eles vão conseguir fornecer muito rápido nessa questão de pós-venda Apesar de saber que o índice é muito baixo na questão do pós-venda Mas eles vão conseguir essa distribuição muito rápida Então, está unindo aí a expertise de 10 anos da Camel Com mais, acho que tem mais 100 anos, realmente, acho que é Torratso e 50 56 anos, se não me engano, de... 68 anos 68 anos de fábrica Tá certo De fábrica de motores De motores A Torratso é japonesa, né? É japonesa, assim, qualidade ímpar A gente sabe de toda a expertise que eles colocam na fabricação, né? Dos motores, assim E essa é a união mesmo, assim A gente voltou recente de uma viagem Para conhecer mais o mercado Atender um pouco mais Entender um pouco mais Conhecer um pouco mais Levei uma equipe técnica Uma equipe comercial Para essa viagem Para a gente colocar Afiar bem os castos lá Para a gente fazer bem o processo E a gente está aí mesmo A gente... Isso é uma coisa que a gente sabe fazer bem Isso aí eu não tenho que mentir, assim Sem falta de modéstia A gente entrega para o Brasil inteiro Uma velocidade muito grande, sabe? E a gente... Além de tudo, a gente facilita muito para o cliente Questão de frete, questão de... Porque antigamente o cara comprava o frete para sua conta E vai-se embora A gente não A gente entende logo do cliente O volume é nosso na carga Então a gente consegue fazer uma redução de frete significativa A gente consegue trabalhar bem o processo da logística Porque a gente está nisso aí já há algum tempo A gente já fez isso direitinho A gente está melhorando Fichão, desejo sucesso para vocês sempre Tamo junto aí Eu tenho certeza que isso vai acontecer Estou muito feliz, estou muito feliz mesmo, assim Pelo que a gente está conseguindo Pelo que a gente está conquistando E agora o céu é o limite Para Camel e para Torratso Na região litorânea do Brasil E agora com o Daniel Eu vim entender um pouquinho Como é que vocês pretendem levar o motor Torratso Para todo o litoral do Brasil, né Daniel? Que agora a gente sabe que é uma marca relativamente nova para algumas pessoas Apesar de saber que ela é muito forte até no centro-oeste aqui do Brasil Mas como é que você pretende fazer essa expansão aqui dentro do país? Muito bem, Carol Nós tivemos um tempo na Argentina Tendo uma imersão junto ao distribuidor sobre a tecnologia japonesa Então temos a convicção de que há um excelente produto nas nossas mãos Como nós faremos essa entrada no mercado? Não basta só ter um excelente produto Sim Tu precisa ter uma estratégia de penetração Então nós vamos nos valer de representantes locais Toda a venda de motores Torratso Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste Serão com representantes locais Nós vamos buscar aqueles que tenham a mesma filosofia que a gente Atendimento, qualidade Uma enorme preocupação com o resultado final E vamos nos valer, evidentemente, de assistência técnica e reposição A ideia é termos representantes que já cumpram esses requisitos Para nós termos aí essa confiabilidade por parte do mercado Acho que esse é o ponto principal, né? Pelo que nós temos percebido Os clientes, eles têm a Torratso como um bom produto Mas fica aquela pulga atrás da orelha Então, com essa mentalidade de Camel Nós vamos entrar com aquilo que já fez da Camel uma empresa vencedora Buscando foco no cliente, atendimento 100% E sendo uma solução Nós queremos que esse ambiente no qual nós estamos agora Seja cada vez mais aproveitado por tantas outras pessoas E o motor Torratso vai ser a ponte para que isso aconteça Com uma gama extensa de motores de popa Você encontra a Torratso de 3.5 até 140 HP E olha só que conjunto Aqui nós estamos vendo uma Ross 190 Pro Series Com motor 115 HP Torratso Agora eu quero saber um pouquinho mais de vocês Quais são as suas dúvidas sobre esse motor E também sobre a Torratso Deixa aqui pra gente que vamos responder todos vocês Tchau! 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 Tchau!